Bem-vindo ao Mesh Responde, o canal para você esclarecer suas dúvidas de projeto, estudos de proteção, montagem elétrica ou qualquer outra dúvida que você tiver com referência a sistemas elétricos. Pergunta de Rômulo Antônio. Boa noite. Em uma subestação de alta tensão, pode ser feito o sistema delta no primário e delta no secundário? Se for subestações a nível de, eu entendo que o alto quis dizer média, essas ligações serão somente DYN1 que serão aquelas aprovadas pelas concessionárias. As concessionárias não aceitam delta-delta. Pergunta de Raimundo Júnior. Nobre, uma malha de aterramento de um trafo com deficiência causa sobretensões de fase neutro e fase-fase? Qual deve ser o valor da resistência da malha de aterramento de um trafo? Primeira parte da pergunta, se pode causar sobretensões fase neutro e fase-fase? Sim, quando a gente não aterra o neutro do transformador ou quando esse aterramento não está adequado, a gente vai ter o que a gente chama de deslocamento de neutro. Então, vocês vão ter tensões mais elevadas em algumas fases e tensões mais baixas em outras fases. Então, vai causar sobretensões. A segunda parte da pergunta, qual deve ser o valor da resistência de malha de aterramento de um trafo? A concessionária de um trafo pede um valor máximo de 10 ohms. Mas se você fizer um estudo e dimensionar o aterramento, você vai ter que atentar ainda para as tensões de passo e de toque da subestação que deverão estar dentro das exigências das normas. Então, inicialmente, você adotará o critério de 10 ohms se for padrão concessionário. Fora isso, se você quiser um valor, um número mais eficaz, você vai ter que fazer um estudo detalhado para poder verificar qual que é o valor que você vai obter com aquela quantidade de eletrodos. Pergunta de Gabriel Antônio. Oi, uma dúvida. A corrente de curto quase terra é calculada através de três vezes e de base ou três vezes E? Onde E é a tensão da da concessionária em PU. O que difere um do outro é que se você fizer em cima da corrente, você vai obter valores finais em ohms. Se você fizer em PU, você vai obter valor em PU e depois você vai ter que converter para amperes. Então, se a concessionária te fornecer em PU, você pode calcular em PU, que ela também vai te fornecer as bases para quais foram calculadas e aí você pode converter para o valor de corrente que você necessita. Este foi o nosso Mesh Responde de hoje. Mande suas dúvidas, siga a gente em nossas redes sociais e até o próximo encontro.